Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Agora conseguimos mudar o nome E esse é o mais novo jogo da Supercell Criadora de Clash of Clans e Clash Royale E vamos experimentar aqui o jogo para ver qual é Vamos ver Aqui já tem alguns elementos que lembram bem jogos como Clash of Clans Eu que joguei bastante Clash of Clans Não cheguei a jogar o Clash Royale Mas o Clash of Clans eu cheguei a jogar bastante Depois de um tempo eu acabei abandonando o jogo Ah tá, então aqui é um tiro Arraste para mirar Aqui é um sistema de controle que eu não estou acostumado ainda Acho que tem outros jogos que utilizam esse tipo de controle Mas eu como eu nunca joguei, então eu estou meio um pouco Não estou familiarizado com esse tipo de controle aqui Vamos ver se eu consigo me dar bem aqui no jogo Lembrando que se você gostou do jogo Só basta digitar aí Super... né Quem fala Super Brawl, mas é Brawl Stars Acabei de baixar o jogo aqui e ainda não decorei o nome Mas vamos ver aqui Tá um pouco lento aqui, parece que ele era um pouquinho mais rápido O jeito do personagem andar Ah tá, agora aqui ele está mostrando Para, ao invés de você arrastar Você dar um toque aqui Aqui no botão de tiro Então aqui serve como um pequeno tutorial Que legal, né Churgo um pouquinho mais de volume que eu não estou escutando muito Será que é isso aqui que ele tem que passar? Bom, passei aqui Eu não sei se é todo tutorial ou apenas uma parte dele Mas vamos ver Bom, esse aqui pelo jeito é meu time, tá? Bom, esse aqui é meu time, tá? Ah, tá arrumando tiro, tá tudo que nada Acabou. Aqui tantos meus amigos quanto os inimigos são BOT pelo jeito ali, tá escrito ali BOT. Ganhou a esquina aqui pelo jeito. Mas ainda não. Aperto o jogo. Se quiser. Adiante. Aperto. 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 Embrou. Aperto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bé, tô sozinho agora? Não entendi A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Obrigado Foi pra pita? Vamos lá, vamos lá de novo aqui Vamos lá, vamos lá Bom, dessa vez ganhamos Vamos pra próxima Bom, parece que agora a gente é jogando já contra jogadores reais, pelo jeito A gente começou ali com os botzinhos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa Cara, aqui não pode ficar parado, tem que ficar se movendo, senão Os caras te pegam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Batalha terminada e a gente ganhou de novo Vamos lá Caramba, velho, olha a minha vida já. O louco daqui tá jogando pra tudo que é lado ali, as bombas ali, cara. A vida vai aumentando, agora eu não sei porque que ela aumenta, tem que descobrir aqui. Sai daí, louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no restante do jogo pra ver se tem algo mais por aqui. Agora a gente perdeu. Vamos lá. 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 Aqui praticamente não tem muita coisa. Aqui tem as configurações, conectar com o Facebook, conectar no Google Play. Aqui. Aqui tem umas caixas surpresas pra você conseguir alguma coisa. Olha só. Deixa ver a taxa. Deixa eu e ver se o aqui que as coisas. Novo evento Aqui não foi Bom, aqui Imagino que seja A área dos amigos Conforme você vai adicionando amigos Você Vai encontrá-los aqui Imagino que seja isso Tem que ir testando pra ver Criar Partido amigável Tá, deve ser um contra aqui Com os seus amigos Deixa eu ver aqui isso ali Brawlers Deixa eu dar um upgrade aqui pra ver Tem duas opções aqui de jogadores Aqui ó E tem esse daqui que é pago Trinta Trinta pedrinhas verdes Aqui ó Conforme Eu vejo na minha Que não tem Tem zero Tá Aqui tem Elevar para o nível 2 Eu vou gastar 20 Moedas C Vamos ver Vamos ver pra ver Eu posso até fazer mais um upgrade aqui Só que vamos Aguardar mais um pouco pra ver Vou fazer o upgrade já Aqui tem alguns personagens Que estão bloqueados Pessoal Mas então por enquanto é isso Vou ver se eu descubro mais alguma coisa Aí qualquer coisa a gente posta outro gameplay É a primeira vez que eu estou jogando jogo ainda Então eu não sei muita coisa sobre o jogo Conforme o tempo vai passando Vou postando mais coisas aqui Se for o caso Beleza? A gente vai ficando por aqui então Até mais Beijo do nego Não se esqueçam de se inscrever no canal Se estiver aqui pela primeira vez E deixe seu like Seja inscrito Obrigado 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 Obrigado